Visando a próxima temporada, Flamengo está atento ao mercado e busca a contratação de um zagueiro, um volante e um meia. Clube está de olho em destaque do Brasileirão para 2021. Com semana livre para trabalhar, atacante Bruno Henrique será reavaliado amanhã. E Gabigol pode voltar contra o Santos. Time da Vila Belmiro tem três desfalques importantíssimos para o duelo com o Mengão. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Então, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão, mercado da bola agitado. O Flamengo, claro, tem algumas prioridades. Ainda nesse mês de dezembro de 2020. Mas nós vamos falar sobre alguns jogadores que estão no radar para contratações em 2021. Esse ano é um ano atípico. Não teremos janela de transferências como sempre temos em dezembro. E a janela de transferência abre em janeiro de 2021 para a próxima temporada. E você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, relembrar é viver. Há 11 anos o Flamengo conquistava o seu sexto título do Campeonato Brasileiro. O hexacampeonato aconteceu no Maracanã. Vitória de virada 2x1 diante do Grêmio. Gol de David Braz. E Ronaldo Angelim, um magro de aço, entrou para a história do clube de regatas do Flamengo. O Ronaldo Angelim é muito ídolo. Vários jogadores daquela época também. O Petkovic teve um ano iluminado, o ano de 2009. E você? Estava fazendo o que em 2009? Onde você acompanhou essa final? O Mengão campeão em cima do Grêmio com o Maracanã lotado. Em 2009, 2x1 de virada no nosso freguês, o Grêmio. Vamos às principais informações do nosso Mengão. O elenco recebeu folga hoje, neste domingo, após a vitória de ontem no estádio Newton Santos diante do Botafogo 1x0. Amanhã, os jogadores vão se reapresentar. Bruno Henrique será reavaliado. Até porque o Flamengo informou que o atleta sentiu dores no tendão posterior do joelho direito. E aí, não deve ser grave, mas o exame vai constatar se teve uma lesão ou não. Então, essa é a situação real do atacante Bruno Henrique que será reavaliado amanhã. Então, amanhã o torcedor vai ficar sabendo o que houve com o Bruno Henrique, quanto tempo ele vai ficar, pelo menos, fora de combate, vai ficar afastado dos treinos. Bom, e aí a gente já entra em um outro atacante, Gabigol. Esse não treina com o elenco desde a última partida contra o Racing no primeiro jogo na Argentina. Empate 1x1, gol de Gabigol. Pelo que passaram para a gente, é que o atleta vai treinar com o grupo assim que o elenco se reapresentar nesta segunda-feira. A expectativa, grande chance do Gabigol retornar aí logo contra o Santos. É o próximo duelo dia 13 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Santos no Maracanã. É vencer ou vencer. O Flamengo, se quiser conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, vai precisar melhorar um pouquinho. O que nós vimos ontem no estádio Nilton Santos, não deu para convencer. Fica aí os três pontos para a gente comemorar. Uma vitória importantíssima. Agora é preciso melhorar e o Rogério Senna vai ter aí uma semana para trabalhar. O que eu não consigo entender é por que o Flamengo reclamava tanto que não tinha um período para treinar. E hoje tem e treina em apenas um período. Só às quatro da tarde. Então eu queria ver o Flamengo treinando em período integral, como acontecia com o Jorge Azul. Não é querendo me meter no trabalho do Rogério Senna, não. Mas se tem uma semana livre, bota os caras para trabalhar, pô. De manhã e também à tarde. Treina tudo. Não é só chuveirinho na área, não. Só posse de bola, não. Porque posse de bola não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. Tem que acertar a pontaria aí. Então fica aqui. É apenas uma dica aí para o Rogério Senna, sem querer me meter no trabalho do treinador. Eu torço muito para que dê certo. Porque é o Flamengo, né, gente? Já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, brasileiro é obrigação, sem inventar. Agora, pegar um time mais qualificado, o Flamengo vai passar mal com aquele futebol de ontem. Cisca, cisca. E não aproveita as oportunidades. A gente não quer arame liso. Olha aqui. Vamos entrar nas informações aqui do mercado da bola. Antes, deixa eu falar aqui que o Santos tem três desfalques importantíssimos para esse duelo contra o Flamengo. Os três receberam cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. E por que são três desfalques importantes? São três titulares. O zagueiro Lucas Veríssimo, que esteve aí no radar do Benfica. Parece que o Santos desistiu de negociar o zagueiro Lucas Veríssimo. Teve também uma proposta do Mundo Árabe, o volante Diogo Pituca, que sempre é titular na equipe paulista. E também o Soteldo, que é o destaque do Santos. Então, esses três jogadores não enfrentam o Flamengo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, Maracanã. Agora sim, mercado da bola. E eu trago para vocês uma apuração, uma informação em primeira mão. Alguns jogadores estão fazendo parte do Centro de Inteligência do Flamengo. É o mercado da bola. Esse mês não temos janela de transferência, porque é um ano atípico, mudou tudo. A FIFA, a Comebol, a CBF, reformularam tudo para se adequarem a esse calendário que ficou mais apertado ainda. E também a janela de transferência mudou. Mudou em algumas oportunidades nesse ano. Então, a próxima janela vai acontecer em janeiro. E é claro, gente, que o Flamengo vai ter reformulação. Alguns jogadores não farão parte da comissão para a próxima temporada. Eles não farão parte do elenco. E novos jogadores chegarão ao time. Agora, é com muita responsabilidade que, antes de eu anunciar esse nome que está no radar do Flamengo, eu trago aqui a posição da diretoria. Qual a prioridade? Quando a gente fez essa apuração, a diretoria disse o seguinte. A prioridade é a compra do Pedro, é a renovação do Diego Alves, antes de pensar em qualquer contratação para o clube. A situação do Diego Alves. Muito se falou que o Flamengo realizou uma nova proposta. Nada. Tudo continua na mesma. O Flamengo aguarda o atleta baixar a pedida para, aí sim, renovar o contrato por mais duas temporadas. Porque, por enquanto, existe aquela proposta feita pelo Flamengo e aceita pelo atleta, que ficou paralisada no financeiro. Diante disso, não temos nenhuma novidade. Amanhã pode ser que aconteça alguma coisa? Se acontecer, a gente traz a informação aqui para o torcedor rubro-negro. Mas, já aviso logo, o Flamengo quer muito a renovação do Diego Alves. E o Diego Alves quer muito a permanência no clube. Só que alguém tem que ceder. Só isso. Em relação ao Pedro, o Flamengo tem até o dia 10 de dezembro. Deixa eu ver aqui. Hoje são seis, mais quatro dias aí, para encaminhar um e-mail para a Fiorentina, exercendo a sua prioridade de compra no atleta. E o Flamengo parcelou em seis vezes e vai pagar a Fiorentina em três anos. Então, é a prioridade. É o Pedro, a prioridade é o Diego Alves. Dito isso, vamos às possíveis contratações do Flamengo para o ano que vem. O Centro de Inteligência trabalha paralelamente com o Departamento de Futebol, na pessoa do vice-presidente, que é o Marcos Braz, o Conselhinho e também a Comissão Técnica do Treinador. Quem está lá é o Rogério Senne. O Rogério Senne já, inclusive, passou alguns nomes para o Flamengo para a contratação na próxima temporada, em 2021. Gente, os clubes do país vão perder muitos jogadores em convocações. Eu até aqui anotei uma informação de quanto tempo as convocações aqui. Ano que vem tem data FIFA, tem Copa América e as seleções podem desfalcar os clubes por 73 dias ou 19 jogos do Campeonato Brasileiro em 2021. É muito jogo, gente. Imagina o Flamengo perdendo Rodrigo Caio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla, Pedro, nessa quantidade absurda de jogos. 19 jogos do Campeonato Brasileiro. 73 dias. E com isso, o Flamengo já monta um planejamento, alguns nomes passam pela mesa. Tem zagueiro, tem volante, tem meia. Um nome que a gente conseguiu descobrir é um destaque do Brasileirão 2020 e atua pelo Ceará. É o meio campista Vinícius Góes Barbosa, conhecido como Vina. E você, torcedor, conhece o Vina? Acompanha a temporada do Ceará? Ele ontem marcou o gol contra o Bahia. E deixa eu trazer aqui essa informação sobre esse atleta que tem 29 anos, 18 gols marcados e 15 assistências na temporada 2020. E é uma boa fase que o meio campista vive com a camisa do Ceará. Ele que já passou pelo Bahia ontem, fez gol, nem comemorou. E no Ceará, o Vina recebe 200 mil por mês. Nada que o Flamengo possa pagar. O Flamengo paga muito mais jogadores que fazem parte do elenco e que são reservas. Então, 200 mil reais é o salário do Vina, um valor bem abaixo do que é pago pelo Flamengo por suas principais estrelas. E a multa rescisora do jogador, para o torcedor ter uma ideia, o Flamengo, para contratar o Vina, precisaria desembolsar um valor de 1 milhão e 100 mil euros, convertendo para o Real 7 milhões de reais, tanto para clubes do Brasil quanto do exterior. E a boa fase do jogador vem repercutindo muito nos bastidores do clube de regatas do Flamengo e os torcedores também, marcando o Marcos Braz nas redes sociais, aprovando e pedindo a contratação do Vina para a próxima temporada. O Vina é um grande jogador que pode ser ali um reserva, tanto do Everton Ribeiro quanto do De Arrascaeta. Eu não vejo hoje o Vina atuando com esses dois jogadores, com o Everton Ribeiro e também com o De Arrascaeta. Caso o Flamengo consiga a contratação do Vina, e aí, torcedor, acha que é uma boa para a próxima temporada? Já que teremos muitas convocações, data FIFA, Copa América, 19 jogos do Campeonato Brasileiro, nós vamos perder os jogadores que forem convocados para as competições, já deixa aqui nos comentários. Mas, repito, o Flamengo tem outras prioridades. O Flamengo que não teve esse ano receita de torcedor nos estádios, o sócio-torcedor caiu muito, de 150 mil para 70 mil, muita coisa que o Flamengo deixou de ganhar no orçamento que foi estipulado em janeiro de 2020 até dezembro de 2020. Então, a prioridade número um, comprar o Pedro. A prioridade número dois é renovar com o goleiro Diego Alves. E o Flamengo já entra janeiro com alguns nomes aí na mesa para a contratação. E o Flamengo trabalha muito nesse sentido, gastar pouco, contratar bem, contratações pontuais e opções de mercado. Por exemplo, o Vina é uma grande opção de mercado, jogador com 29 anos, fazendo gol, dando assistência, comanda, é o destaque, é a estrela da equipe do Ceará. Agora, acho que é louvável aí uma contratação do Vina, visando essa temporada de 2021, que vai ser uma temporada apertada com muitos desfalques. Só para a gente fechar, depois de dez jogos, o Flamengo venceu e não sofreu gols. A última vez que isso aconteceu foi no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, há mais de um mês, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, 1x0, gol de Bruno Henrique. De lá para cá, olha, o Flamengo venceu duas, Atlético Paranaense e Curitiba, perdeu quatro, São Paulo três vezes e Atlético Mineiro e três empates, Racing duas vezes e Atlético Uniense. Em todos esses gols, a defesa do Flamengo foi vazada. Então, ontem foi inclusive motivo para o Rogério Senna comemorar em passar em branco, né? Vencer uma partida e não sofrer gols desde o jogo contra o Atlético Paranaense há mais de um mês, que isso não acontecia. Ele bancou o Gustavo Henrique, eu até ia fazer essa pergunta, mas lá, o que acontece? Nos estádios, tem uma ordem. Quem mandar primeiro é feita essa ordem. Eu fui o segundo e a colega já tinha perguntado na minha frente o porquê da insistência no Gustavo Henrique, não colocaram o Natan ou até mesmo o Ramon. Então, eu tive que mudar a minha pergunta ali na última hora. E aí ele respondeu, ele foi muito perguntado o porquê da insistência do Gustavo Henrique. Ele falou que o Gustavo Henrique voa nos treinos. Mas, gente, treino é treino, jogo é jogo, né? Enfim, ele falou que o Natan e o Ramon ainda não estão prontos. E foram as informações aí do Flamengo, as opiniões e as respostas do Rogério Senna nessa última coletiva. Um grande abraço na São Rubro Negra, que você possa passar aí um domingo legal com a família, um domingo abençoado, você que está trabalhando um bom trabalho. E a gente se encontra a qualquer momento com novas informações do nosso Mengão. Porque isso aqui é Flamengo.